Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as top 5 ações com os maiores dividendos projetivos para o ano de 2023. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês as 5 ações que provavelmente irão pagar os maiores dividendos em 2023, por isso dividendos projetivos. E esse ranqueamento decorre de um estudo realizado pela Economática, que vem ano após ano fazendo esse estudo, e só para você ter uma ideia, o percentual de acerto em 2022 foi de 52%, sendo que 12 de 23 ações atingiram pelo menos 75% dos dividendos projetados. Então eles fazem aqui uma projeção realística. Essa estatística aqui é muito boa. Em 2021, o percentual de acerto foi ainda superior, foi de 67%. E no ano de 2022, foram essas as ações que a Economática listou. Na top 10 ficou Petrobras, porque era a mais óbvia de todas, Semig, Gerdau, Taesa, Unipar, Lavi, CPFL Energia, Banho Sul, Copel, Marfig. E para o ano de 2023, a Economática se utilizou dos seguintes critérios. A ação deve possuir histórico de lucro no ano de 2021 e nos três primeiros trimestres de 2022. Então nada de prejuízo. Que o lucro nos três primeiros trimestres de 2022, lembrando que ainda não começamos a temporada do quarto trimestre de 2022, seja igual ou superior a 75% do lucro do ano de 2021. O que sugere que o lucro de 2022 seja igual ou superior a 2021. Ou seja, está fora do ranking empresas que caíram o seu lucro em relação a 2021. Possuir histórico de pagamento de dividendos em 2022. O cálculo do Dividend Yield projetado para 2023 foi efetuado considerando o preço da ação no último dia de 2022. Então não está considerando as cotações de 2023. E por fim, possuir volume financeiro médio diário em 2022 superior a 5 milhões de reais. Precisa ter um mínimo de liquidez. Porque empresas sem liquidez oferecem maior risco. Sem falar que, como ditado aqui, ações com baixa liquidez podem ter seus preços manipulados para cima ou para baixo. E a quinta ação da nossa lista é a Ferbasa. Um código em bolsa FESA4. Tem também a FESA3, mas tem uma liquidez mais baixa. A companhia compõe o índice de small caps da B3. Detém aí um valor de mercado atual de 5 bilhões de reais. É uma companhia que tem uma cotação ali relativamente elevada, individualmente falando. Mas isso aqui não interessa. Você precisa olhar para os indicadores da empresa. Principalmente se você quer se tornar sócio de longo prazo. A Ferbasa está no segmento de mineração. Ela é a principal produtora de ferrocromo da América Latina. É uma empresa que entregou um retorno nos últimos 10 anos. Surreal. 772%. Mil reais se tornaram 8.632 reais. Com uma rentabilidade real de quase 400%. É uma empresa que, pelo critério do Graham, teria um potencial de rentabilidade de mais de 70% com um preço justo de 100 reais. Um PL de 4x lucro. Uma relação preço-valor patrimonial de 1,64. É uma das empresas que eu penso em colocar na minha carteira de small caps que eu irei abrir a partir de fevereiro lá na área de membros associado Mirai. É uma empresa que eu já venho acompanhando há mais de um ano aí. Veja que o resultado operacional dela é forte. Fica até menor do que o PL. É uma empresa que vem aumentando seus dividendos conforme aumentam seus resultados. A margem líquida vem aumentando. Então é uma empresa com muita eficiência. Um ROI espetacular de mais de 30%. Nota 100 aqui dentro do checklist do investidor Buy and Hold. Veja que a companhia não pode ser considerada de dividendos. Então você compra pensando em oportunidade, valorização. Já que ela não tem o histórico aqui de pagadora de dividendos. Paga todos os anos. Mas são dividendos um tanto quanto voláteis. Só teve uma grande disparada em 2022. Contudo, como eu falei para vocês. É uma empresa que cresce sua receita ano após ano. Bem como a sua lucratividade. Só que, veja só. Não há grande distorção de mercado aqui. O lucro acompanhou a cotação. Isso é um verdadeiro caso aqui. Para essa empresa do mercado sendo eficiente. No sentido de o preço refletir os resultados da companhia. Mas ainda assim ela não está cara pelos seus indicadores da análise fundamentalista. Sendo que praticamente ela não tem concorrentes. Porque é difícil operar nesse segmento. Por isso ela consegue manter margens altas. Fazendo com que ela seja uma peça única aí nesse segmento. Por isso, pense em colocar na carteira de small caps lá do associado Mirai. Não é recomendação. Sendo que o dividend yield projetado é de 10,18%. Lembrando que a taxa Selic está em 13,75%. Mas o rendimento líquido da Selic descontado imposto de renda e custos de negociação é de 10,65%. De tal modo que esse dividend yield já se aproximaria da Selic líquida. A quarta ação da nossa lista é o Banco do Brasil. Com código em bolsa BBAS3. O banco acabou subindo bastante nesses últimos dias. Só nesse último mês acumula uma valorização de quase 18%. Cotado agora a R$40. Não está mais exatamente uma pechincha. Considerando a margem de segurança que nós exigimos para comprar ações pagadoras de dividendos. Pelo critério do Basin. Isso na minha visão. E o preço teto é R$35. A gente tem percebido que a companhia fez um forte suporte na região de preços dos R$30. E uma resistência na casa dos R$40. E fica oscilando dentro dessa banda. Mas isso com certeza não é motivo para você tomar uma decisão de investimento. Você tem que olhar para os fundamentos do negócio. E no caso do Banco do Brasil essa alta decorreu. Porque o mercado gostou aparentemente da autonomia do Banco do Brasil mantida. E principalmente gostou da manutenção do payout para 2023 de 40% segundo o fato relevante publicado no dia 19 de janeiro. Trazendo inclusive já o cronograma de pagamento dos proventos. Oito pagamentos no ano. Diversos fluxos de pagamentos. Potencializando ainda mais uma carteira de dividendos. Valendo lembrar que o banco hoje já está há pelo menos dois anos negociando abaixo do seu valor patrimonial. Isso só ocorreu em 2015 nos últimos dez anos. Por isso que eu passei a montar uma posição relevante no Banco do Brasil. É a ação mais relevante da nossa carteira de ações brasileiras. E temos aí 5 mil ações de Banco do Brasil. A um preço médio de R$30. O preço ajustado pelos dividendos é muito menor. E meu dividend on cost soma aí 13% a 15%. Sendo que o banco entregou um retorno espetacular nos últimos dez anos. E é o banco menos afetado entre os bancos que são múltiplos aí do mercado. Pelo caso americanas. O dividend yield projetado pela economática em Banco do Brasil é de 11,99%. Quase 12% superando a Selic líquida. Na terceira posição nós temos ali a Mali Metal Leve. Código em bolsa LEVE3. A Mali Metal Leve compõe a nossa carteira Philip Fischer que nós realizamos aqui no canal para um backtest. E veja só. Ela é a segunda posição com maior rentabilidade. 20%. Depois de WEG. Temos apenas 100 ações. Que é uma carteira pequena. Relativamente pequena. Compramos a R$26,53. Então o nosso dividend yield pode ser ainda superior a este que foi estimado. Uma companhia que vem subindo bastante. Só nesse último mês subiu 10%. E nesses últimos 6 meses subiu quase 40%. Isso ocorre pela própria atividade exercida pela Mali Metal Leve. Que é justamente ali. Fabricação e comercialização de motores a combustão. A companhia atua tanto no segmento de peças novas. Quanto de reposição aqui no aftermarket. Uma companhia que também já tem se posicionado prevendo aí um futuro de motores híbridos no mundo e no Brasil. Então a expectativa do mercado é de que o preço das peças automotivas continuem em alta. E nós temos visto aí que os veículos automotores. Mesmo os usados. Não perderam valor. Continuam se valorizando. Inclusive quem está se beneficiando muito disso. São os estados da federação que cobraram o IPVA sob uma base de cálculo bem elevada. Hoje a companhia acima dos R$30. Eu já vejo que não é uma grande pechincha. Não é recomendação. Uma empresa que entregou um retorno aí relativamente bom. Nos últimos 10 anos. Mas você percebe a alta volatilidade. Porque ela está em um segmento bem cíclico. O que torna ainda mais importante o preço nessa companhia. De qualquer forma ela tem boas margens. Uma dívida controlada. Um ROE muito bom. Então é uma empresa excelente. E a projeção de dividend yield para 2023 pela economática em malha e metal leve. É de 13,66%. Quase chegando na selic bruta que é 13,75%. Agora, as duas ações que vão compor o topo dessa lista. Eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas quanto a possibilidade de acerto da economática. E já explico o porquê. A segunda ação dessa lista é a Marfrig. Uma ação que eu tenho na minha carteira. Eu detenho 2.500 ações. A um preço médio de R$8,16. Eu as comprei não pensando em dividendos elevados. Porque se você olhar para esse dividend yield elevadíssimo. Você vai pensar que é a maior pagadora. Uma das maiores pagadoras. Assim como previu a lei economática. Só que historicamente a companhia só voltou a pagar dividendos. A partir de 2021. Anos anteriores. A companhia não pôde pagar. Até porque ela tem um histórico de prejuízos. Ela só conseguiu arrumar a casa nos últimos anos. Estabelecendo contratos duradouros com os Estados Unidos. Principal destino de exportações dos produtos da Marfrig. Então eu inseri ela pensando em oportunidade. De tal modo que os dividendos que forem entrando de Marfrig. Eu considero simplesmente como um bônus. Que eu não reaplico nessa empresa para não aumentar o meu risco. Na verdade eu pego esses dividendos. E aplico em outras empresas. Em especial da carteira de dividendos. Assim reduzindo cada vez meu risco. Em comprar uma empresa mais arriscada. Com uma dívida superior. Você percebe aqui que ela tem uma relação. Dívida líquida sobre patrimônio líquido bem alta. Acima de duas vezes já é bem alto. Até por isso que você precisa ter cuidado. Ao olhar para o ROI de Marfrig. Que está muito alto. Quando uma empresa tem uma dívida muito alta. O ROI dela fica distorcido. Você tem que olhar para o ROIC. Que ainda assim é um ROIC muito bom. Só que ela tem uma margem baixa. Então mais um risco aqui para a companhia. De tal modo que você tem que ter muita gestão de risco em Marfrig. Caso queira se posicionar nela. E entender que toda essa queda de 60% nas ações. Decorre de um ciclo de mercado. Uma queda forte nas suas receitas. Resultados ruins da BRF. Que hoje é controlada pela Marfrig. E queda na demanda por proteína animal nos Estados Unidos. Dividend Yield projetado pela Economática. 25,83%. Eu considero uma superestimação. Podemos esperar em Marfrig. Algo em torno de 10% a 15%. Ainda assim ela poderia estar aqui sim na segunda posição. 15% ela já superaria inclusive a Selic cheia. E na primeira posição temos obviamente a Petrobras. Tem ações ordinárias e preferenciais. Petro 4. Eu tenho Petro 4 na carteira. Preço médio aí de R$25. A companhia de fato é uma das mais baratas do mundo no seu segmento. Ela tem pelo menos 50% de desconto em relação a suas pares internacionais. Hoje o custo de extração do petróleo para a Petrobras é relativamente baixo. Então o lucro é praticamente certo. O que poderia tirar o lucro da companhia. Seriam investimentos ruins como ocorreu no passado. Bem como eventuais casos de corrupção. Ou o pior de tudo. Seria a mudança na política de preços da Petrobras. Tudo isso está envolvendo o governo. Por isso que a empresa é tão barata. O risco político aqui é acentuado. Muito mais que o Banco do Brasil. Que a grande verdade é que o risco é bem mais baixo que Petrobras. Ainda assim parece que o mercado muitas vezes coloca em Banco do Brasil um risco tão elevado quanto o Petrobras. Quando isso não é verdade. De qualquer forma temos aqui um dividend yield de mais de 60%. E já antecipo para vocês que a economática projeta um dividend yield surreal de 68,32%. Não podemos esperar isso aqui. Seria completamente impensável. E o atual governo já deixou isso muito claro. Que não vai manter um dividendo tão elevado. Ainda assim podemos esperar aí um dividend yield da ordem de 20%. Porque a companhia vai continuar gerando caixa. Exceto se obviamente mudar a sua política de preço. Negocia abaixo do valor patrimonial. Um PL de 2 vezes lucro. A margem é muito alta porque hoje o custo de extração é baixo. E vai se manter com essas margens enquanto o cenário permanecer o mesmo. O estado operacional é muito forte. Então é 2 vezes o EBITDA. É isso que negocia o valor de firma da companhia. Tem um ROIC elevado de 30%. Então ela tem indicadores excelentes. É uma companhia muito barata. E se for mantida ali, ao menos, a qualidade da gestão. Ela vai continuar sendo barata. E vai continuar dando muito retorno para os seus acionistas. Em especial a União, que é o maior acionista da Petrobras. Mas de novo, uma empresa da carteira de oportunidade, assim como o Marfrig. Não considero ela apta para uma carteira de dividendos. Embora eu tenha uma pequena posição. E se você quiser aprender mais sobre investimentos. Considera se tornar membro do canal Associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas de análise fundamentalista. Como os indicadores de endividamento. Indicadores de valuation como PL, PEG Rachel. Preços ou valor patrimonial. ROE, ROA, ROIC. Você tem acesso a carteira de 0 a 100 mil. Aulas sobre Small Cap. E você tem ainda acesso a live semanal exclusiva comigo. Onde você pode tirar suas dúvidas. E onde você pode acompanhar a minha carteira. Inclusive, as empresas estrangeiras nas quais estou investindo. Ou estão no meu radar. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você concorda com esse ranking da economática? Veja que no top 10, ela ainda colocou. Kepler, Webler. CPFL, Energia. Santos, Brasil. Irani e Yendi. Irani, inclusive, aqui com dividend yield de quase 8%. Outra posição da minha carteira como Small Cap. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan Ski, o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau!